Olá, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. Estou super feliz com a convidada que eu tenho hoje aqui, Ana Ber. Gente, vocês estão vendo agora? Um Lugar é o Só, sua novela com texto de Lícia Manzo. E a gente está aqui tendo o prazer de conversar com a Ana, que está fazendo a anicólica. A gente já está começando a se apaixonar. Tudo bom, Ana? Tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. Prazer a falar com você, tá? Eu queria começar te perguntando, assim, já são quase 30 anos longe das novelas, né? Como é que foi receber esse convite logo numa trama que está voltando agora, uma trama inteira, depois, pós-pandemia, com texto de Lícia Manzo. Fala pra gente o que tem mais instigado você nesse trabalho e como é que está sendo essa volta. Amor, isso foi um presente dos céus. Foi tipo uma resposta a todas as mentalizações, meditações, mandingas que eu fiz na vida. Porque eu já tinha quase chutado o balde, falando, ah, cansei, não vou mais, depois de tanto tempo, não vai chegar o meu dia. E aí, Deus chega e fala, não, peraí que ainda tem muita coisa pra você fazer aí. Foi um acontecimento na minha vida, assim. Foi muito maravilhoso. Você é convidada pelo papel. Como é que, assim, e esse papel em si, né? A Nicole. Vamos falar um pouquinho, como é que você definiria essa mulher? Porque ela é cheia de camadas e a gente já está vendo e a gente sabe que a gente vai se apaixonar, porque vem muita coisa um pouquinho. Fala um pouquinho primeiro pra dizer pro público quem é a Nicole. Cara, a Nicole, ela é a filha do meio, né? Ela tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, que ela cuidou a vida inteira, porque a irmã mais velha, que é o papel da Andrea Beltrão, ela é mais distante, porque é de outra mãe. E ela tem uma questão ali na família. Ela é crítica, ela é engraçada, ela quer ser atriz, ela faz stand-up. E ela é aquela que comete o sincericídio. Ela fala tudo. E ela fala tudo o tempo inteiro. Ela bota na roda. Então, é muito legal, porque ela tem esse humor, ela faz isso com humor, mas tem uma coisa meio rascante, meio ácida, assim, que eu também já gosto, porque é divertido de fazer. Ela dá aquela tirada, assim, aquele negócio que você fala, gente... Então, é essa a personagem. E, ao mesmo tempo, ela tem a questão da não aceitação do próprio corpo, passou a vida inteira brigando com a balança, sempre comeu demais para compensar uma falta de afeto, a relação complicada que ela tinha com a mãe, com o pai, tendo que cuidar da irmã. E aí ela corre para esse doce, né? Para se alimentar e tentar se nutrir de alguma forma. E aí isso causa nela... Ela tem um excesso de peso e ela tem uma dor em relação a isso. Porque ninguém disse para ela que podia, muito pelo contrário. É o tempo inteiro essa gordofobia que é introjetada, que é estrutural e que a gente está acostumado. Eu passei por isso a minha vida inteira. Então, ter esse personagem nessa altura da minha vida, onde eu já ultrapassei esse patamar, para mim é muito ilegal. É muito importante poder falar sobre esse assunto, tendo vivido, né? Se tem uma coisa que eu tenho lugar de fala, é nesse. E o que acabou virando a tua chave? A questão da maturidade, a cabeça? Porque tem muito isso, né? A gente se aceitar tem muito a ver com isso, né? Foi o que aconteceu com você? Foi muito trabalho interno, foi muita terapia, muito trabalho, inclusive, holístico, de várias frentes, assim, de aceitar que o erro não estava em mim. Que, na verdade, existe um olhar equivocado para quem é fora do padrão. Porque eu sou gorda e eu fiquei gorda porque eu fiz muita dieta. Porque, na verdade, não era... Eu vejo foto minha mais novinha, quando eu era adolescente, comecei a fazer dieta, eu tinha nove anos. Quando eu era mais novinha, não era que eu fosse gorda, eu era fora do padrão, só. Eu só era fora do padrão. Só que a gente vai mexendo com o nosso metabolismo, a gente vai enlouquecendo, a gente vai tomando um monte de remédio para emagrecer, a gente vai fazendo tudo que tem uma indústria gigante que diz que a gente não pode estar do jeito que a gente é e vai modificando o nosso corpo. E, na verdade, o trabalho de se amar não é mudar o seu corpo, não é eu só vou me amar quando eu estiver magra, ou eu só vou me amar quando eu estiver rica, ou eu só vou me amar quando eu estiver casada. Eu vou me amar agora. E aí as coisas vão... Eu comecei a mudar esse olhar, esse olhar de falar, vem cá, será que é isso mesmo? Tipo, ai, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer. Você quer emagrecer por quê? Porque a sua saúde está ruim? Na época nem era isso, né? Mas, não, minha saúde era ótima. Você fala, não, eu quero emagrecer para ser aceita. Então, não é exatamente emagrecer que você quer, você quer ser aceita. Então, quem que não está te aceitando? Que mundo é esse que você não pode? Está alguns quilos a mais? Que na época nem eram 20 quilos, eram cinco, eram seis. E por conta desse número que alguém disse que tem que ser, qualquer mulher tem que pesar 50 quilos e vestir 36? Aí você fala, mas, gente, jura? É chegar para o abacateiro e falar, olha, você tem que ser um coqueiro. Porque só o coqueiro que é bonito. E aí o abacateiro vai fazer o quê, coitado? E é isso que a gente vive. Então, isso, para mim, me fala muito, é uma coisa muito cara para mim, muito sagrada até. Que é esse lugar de olhar e falar, não, espera aí. Não precisa. Está tudo bem aqui. Só é diferente. E aí trazer esse lugar também de visibilidade para essa beleza. Por que não é bonito? Interessante que logo a Alicia, que ela vem com esses assuntos, ela vai trazer isso de uma forma muito delicada. Pelo que eu entendi, que a gente já recebeu o texto todo da Globo, que através de um amor da Nicole com o Paco, daí que ela vai virar essa chave e vai começar a entender. Eu acho tão sensível a Alicia contar isso dessa forma. Queria que você falasse um pouquinho disso também, da personagem, como é que vão ser essas circunstâncias. Porque o Otávio Miller também tem a questão de ser um pouco acima do peso. Enfim, fala um pouquinho dessa relação. Para o homem, eu vou te dizer que nesse mundo machista, patriarcal que a gente vive, para o homem é um pouquinho mais fácil. Não vou dizer que não seja desafiador, que não tem homens gordos que sofrem horrores, porque tem, sim. Mas ao homem é permitida a gordura, que para a mulher não é. Só que tem uma coisa muito legal no personagem do Paco, que é uma coisa que o Otávio também tem, que é uma tranquilidade, sabe? Ele olha para a Nicole e ele vê a Nicole. Ele não está olhando o corpo dela, ele não está olhando a forma. Ele vê a pessoa que ele se encanta. E ela acha isso estranho, porque ela não é encantada por ela mesma. Então, durante muito tempo, ela vai rejeitar ele. Ela vai resistir a esse amor. Ela vai colocar defeito, porque é uma forma dela. Ela vai tratar ele quando ela se trata. Que é um pouco o que a gente faz na vida. A gente acaba falando com o outro e a gente se trata. E o amor cura tudo. Vou dizer, é claro que eu fiz todo um trabalho interno, muita terapia, muita coisa relacionada a isso, mas eu não posso negar que está casada e que o meu marido me amar como eu sou ajuda. Ajuda muito. Não resolve, mas ajuda muito. Você ter uma pessoa que você ama, que te olha com olhos amorosos, você começa a olhar para você também. Eu acho isso que é o que acontece com a Nicole. A partir do olhar do Paco amoroso com ela, ela fala, peraí, eu gosto desse cara, esse cara é legal. E ele gosta de mim? Deve ter alguma coisa aqui em mim que vale a pena. E isso é bonito, é um caminho. Pode ser um caminho de auto-amor. Mas ele começa na gente, é a gente que tem que fazer esse trabalho. E tem ajuda, tem muita ajuda. Eu tive muita ajuda. Tive muita ajuda da internet, de muitas mulheres que se colocaram, que se viram e que se mostraram. Eu lembro de fazer aquela... Teve um negócio no YouTube que era passeio pelo meu corpo, que várias youtubers fizeram. E eu lembro de olhar isso com mulheres que tinham um corpo parecido com o meu. E eu olhava o corpo delas e falava, cara, mas é bonito. Eu acho... Por que eu acho ela bonita e eu não posso me achar bonita se o corpo é tão parecido? Que eu acho que é isso. Essa é a representatividade. Por isso essa importância. E elas estão confortáveis no corpo delas, sabe? E usando as roupas que queriam e falando. Isso mudou muito a minha vida. Foi muito maravilhoso, assim. Realmente, para poder, inclusive, passar pelo que a Nicole vai passar. Porque ela vai sofrer gordofobia. Porque é isso. A gente está mostrando. E ela sofre essa gordofobia a partir de... O quê? Das irmãs, não, né? Porque ela tem uma relação boa. De onde vem isso? Sofre, sofre. É todo mundo. É todo mundo. Ninguém gosta de ter... Mesmo que seja irônico, engraçado. Eu não tenho. É isso. Você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Eu vivi isso. Imagina. A minha família é toda de artistas. Aí eu atriz. Aí atriz vai ser gorda. Não tem como. Não pode. Então, é claro que a intenção é amorosa. Até porque tem toda uma indústria. Tem toda uma gordofobia médica. Tem um monte de gente dizendo que não pode. Você entra num consultório e a primeira coisa que eles te digam é emagrecer. Você fala, vem cá, mas o meu exame de sangue, você não vai olhar? Como é que é isso? Porque é isso. Essa associação de gordura com doença é que é muito negativa. Porque, às vezes, sim. É verdade. A gordura, ela traz. Pode trazer muitas complicações. Mas não é uma regra. E é isso. Se você está saudável, se o seu corpo está em equilíbrio, no tamanho que ele esteja, está tudo bem. E é possível. A luta, a ideia é dizer, gente, é possível. Você não pode taxar e isso está errado. Isso é perigoso. Só que essa informação está chegando. Eu espero que ela se dissipe muito. Que muita gente saiba disso. Para parar de encher o saco das meninas agora com sete anos fazendo dieta. Você fala, gente, vamos comer comida? Para comer suas comidas. Exatamente. Isso marca a vida inteira. E vem cá. E tem a questão também que no Paco ele vai ter uma filha com síndrome de Down. E isso parece que vai fazer a Nicole ter um outro olhar para ele. que ele não vê aquilo como uma diferença. Ele não exclui a filha, né? Não, é maravilhoso. É muito lindo. E essa parte, assim, é emocionante, sabe? Da relação. E a atriz que faz a Samanta Quadrada, ela é gênia. Ela é maravilhosa. Foi uma delícia trabalhar com ela. Super doce. Super amorosa. Boa atriz. Ela já estava improvisando. Ela estava brincando com a gente. Foi muito legal. E a relação do Paco com a filha é muito legal. É tipo, é isso. A filha, assim, ele cuida dela. Ele cuida da diferença dela sem nenhum tipo de rejeição. Sem nenhum tipo de crítica. Ele abraça aquela filha e quer que a filha seja independente. Quer que a filha faça as coisas. Então, isso também para a Nicole é muito legal. Porque ela foi muito rejeitada na família. Porque tinha essa coisa. As irmãs. A irmã mais nova e tem que cuidar mais. A irmã mais velha, que é a filha preferida. Ela fica meio um pouco largada ali naquele meio do caminho. E aí não tem. É muita crítica. É muita crítica o tempo inteiro. E ele vê. Ela vê um pai sem crítica para a sua filha. Sabe? Só com amor. E isso para ela é muito bonito. Ela poder ver que talvez a questão não era ela. Não era porque ela era errada. Que o pai dela rejeitava. Ou que as coisas aconteceram na verdadeira daquela forma. Foi porque era uma circunstância que aconteceu assim. E que ela poderia seguir num caminho mais amoroso com ela mesma. Ficou bonita essa história. É louca para ver. Mas eu quero ver. Imagina você e o Otávio devem ser uma química. A gente vai se divertir. Vai se divertir. Você para esse casal. Vai se divertir. Que legal. Deixa eu te perguntar também. E como que vai ser a questão dela com a Bárbara? A gente conversou um pouco com a Aline. Ela disse que vai ter o apoio da semana. Porque se a Nicole desconta na comida. A Bárbara tem toda a questão que acaba fazendo coisas. E como que vai ser esse apoio dela quando chegar esse cara. Que é o Renato. Outro Renato. Como que vai ser a Nicole? Que tem essa coisa aí. Que você fala tudo na cara. Ela já não gosta dele. Ela já tem uma intuição. Ela já olha esse cara esquisito. Ela já não gosta dele. Mas ela ama a irmã profundamente. Então ela está com a Bárbara. E ela vai segurar na mão da Bárbara até o final. Ela fica. Ela não larga a mão da Bárbara. Ela está lá. Elas têm uma relação muito próxima. E foi delicioso. Porque a Aline é uma atriz deliciosa de trabalhar. Ela é fantástica. Ela é generosa. Ela é ótima. Então a gente trocou muito. Foi muito gostoso. Ah, eu sou saudade dela. Vou ligar para ela, irmã. E ela fica assim. Ela vê o que está acontecendo. E ela é aquela que fica avisando. Fala, irmã. Pelo amor de Deus, irmã. Olha o que você está fazendo. Jura que você vai fazer isso? E a Bárbara vai metendo o pé pelas mãos. Metendo o pé pelas mãos. Alguma hora ela dá um limite. Ela fala, cara, eu vou até aqui. Daqui para lá. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com você. Você está louca. Eu não posso te apoiar aqui. Mas aí, quando as coisas acontecem, quando as confusões chegam, aí a irmã chora. Ela vai botar no colo. Eu falo, então, mas eu te avisei. Eu te disse. Eu te disse. Eu sei que você disse. É muito legal essa relação. É muito legal. Que legal. E com a personagem da Rebeca é mais distante? Com a da André? É pouco mais. Porque elas têm ciúme da Rebeca. Porque a Rebeca é a menina dos olhos do pai. E ela é aquela irmã que é linda, que já tem uma profissão. É o Zé, né? É o Zé de Abreu, né? É o Zé de Abreu, que é uma delícia. A Rebeca foi descoberta adolescente. Já saiu de casa. Já viajou o mundo inteiro. Belo, modelo, linda, independente. E as duas, a Bárbara e a Nicole, ficam meio sem rumo na vida. Elas não têm muito assim. Por mais que a Nicole queira ser atriz e faça stand-up, aí ela briga com o cara, aí ela é despedida, aí ela tenta de novo, aí ela vai fazer um teste e não passa. Elas ficam sempre meio que na aba do pai. A Bárbara não tem uma profissão mesmo. Então, tem uma coisa do tipo. Aí, quando a Rebeca aparece, os olhinhos do pai. brilham e elas ficam assim. Mas tem amor, tem muito amor. E a forma como a André Beltrão, que é gênia absoluta de tudo, fez a personagem, abraçou a Rebeca, foi muito linda. Então, as nossas cenas, por mais que elas tenham uma certa distância, a gente fez tudo com muito amor. Aquela família que briga e se ama, que briga e se ama, que briga e se ama. É bem assim. Que legal. A gente está vendo, nesse início da novela, pelo que a gente viu, é muita coisa bacana, cara. É muito, meu Deus. A gente está com saudade. A gente que trabalha com novela, está com saudade. Texto de Lícia nas nove, né, menina? E você está. Que bom. Que maravilha. Quando teve isso, quando o Maurício me convidou, ele me telefonou. Eu nem estava no Rio. Eu estava em Curitiba fazendo um trabalho. Aí, ele mandou uma mensagem. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que isso não é trote? Não é possível? É isso mesmo? Aí, fui falar com ele. Ele falou, então, eu queria te convidar para fazer um trabalho. Eu fiz, gente do céu. É uma novela. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Da Lícia, mas eu fiz... Eu assisti as novelas da Lícia, todas, todos os capítulos. Quando passou de novo a vida da gente, eu vi todos os capítulos de novo. Eu sou muito fã. Muito fã. Eu sou noveleira. Eu gosto de novela. Eu gosto de novela, sim, que tem... Que traz essa coisa humana. O texto, né? Não é uma coisa objetiva. Eu vi todos os capítulos. Eu vi tudo. Eu sabia tudo. Eu fiquei... Essa novela é boa. Gente, eu vou falar, hein? É, mas... Vocês não sabem o que vai acontecer. A gente está vendo o início só. Meu Deus do céu. Tem muita coisa para acontecer. Muita água vai sair embaixo dessa ponte. Vocês vão estar longe. E vou falar um pouquinho, assim, ó. Nesses 30 anos aí, longe, você foi muito para a carreira da música, né? E também tem o lado, Ana, taróloga, né? Que faz terapia energética. Que bacana. Fala um pouquinho também dessas outras facetas, porque tudo acaba sendo um pouco de arte, né? Tem arte, você respira arte e tudo bem. O que a gente faz quando, assim, né? A vida da gente é muito sábia. Existe uma sabedoria na vida que a gente, às vezes, fica resistindo a ela e querendo as coisas do nosso jeito. Eu sou atriz desde que eu tenho sete anos de idade. Foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu fiz muita coisa. E fiz muita coisa sempre. Então, tinha também todo um desejo de estar num lugar que, às vezes, eu não estava. E isso me causava muita angústia. Então, eu fiz muita terapia. E eu sou muito mística. Sempre fui. Minha mãe é uma bruxona maravilhosa. Então, sempre teve xingue. Sempre teve tarô. Sempre teve astrologia. A minha madrasta, ela era astróloga. Ela voltou a estudar astrologia quando ela estava casada com meu pai. E aí, eu fui fazer curso de astrologia com ela. E aí, a gente vai... Eu tenho esse lado místico muito forte. Eu acredito em tudo. E aí, eu comecei a estudar. E sempre gostei muito. Então, ao mesmo tempo que tinha... Que a coisa da arte é o meu forte. É o que eu mais amo fazer. É cantar. É um dos maiores prazeres da minha vida. Eu adoro fazer isso. Adoro teatro. O teatro já está um pouco... Aí, teve uma hora que eu falei... Ai, gente, cansei um pouco de teatro. Aí, eu até moro aqui na serra. E teatro aqui fica mais difícil de fazer. Mas aí, tem umas pecinhas que, quer dizer, quando eu vou lá e faço. Aí, você fica na casa do amigo, depois eu volto e tal. Mas era uma coisa... Nem era uma intenção de fazer disso uma segunda profissão. Era mais... Foi mais na intenção de me descobrir, de me entender. E, a partir daí, começar... Aí, você vai e faz o mapa da um amigo. Aí, o amigo gosta. Aí, eu sempre falava assim... Gente, chega na mesa de bar, eu bebo e dou consulta. Me dá três chopes que eu já abro o astro.com. Já entro e falo... Então... E aí, em todos os momentos, eu até usei isso como fonte de renda e tal. Mas sempre como uma coisa de lado. E aí, depois disso, eu fui descobrir o Teta Healing, que é uma técnica de cura energética, que eu sou muito apaixonada. E aí, nesse, eu entrei com os dois pés. Eu fiz os cursos de... Eu sou formada. Eu tenho a formação de instrutora. Eu posso ensinar Teta Healing. Eu faço atendimento de Teta Healing. É o quê? Tipo o reiki? Eu não entendo muito. É uma terapia de energética, de cura energética, onde a gente acessa o inconsciente e a gente pode descobrir e trocar crenças limitantes. Porque, a partir das crenças limitantes, assim, foi num atendimento de Teta Healing que eu consegui limpar um monte de crenças limitantes que eu tinha em relação a ser atriz, em relação a trabalhar na Globo, em relação a fazer novela, em relação a um monte de coisa. Quando eu limpei isso tudo, aí a vida aparece e você fala... Ah, foi sorte. Eu falo... Não foi sorte, gente. Foi Teta Healing. Foi o trabalho que eu fiz aqui. Funciona. Gente, vai no Instagram. Eu quero dar a Ana, que tem todas as dicas lá, como procurar ela. Marque. Vem nas shows também, eu vi com o seu marido, né? Vocês fazem uma dublinha, tem alguma coisa para falar? Vocês estão planejando algum tipo de apresentação, de show? A gente está... Agora a gente está em cartaz no Teatro com Bolso, da Ana Beatriz Nogueira. Ai, maravilhoso. Que tem um teatro lá na casa dela. E ela convidou a gente para fazer um show lá. A gente está fazendo um show lá. Que fica até o dia 22 de novembro. Ah, tá. Aí a gente tem esse show pronto, que é aparecer o lugar para fazer. E a gente faz... Esse é um dos trabalhos que eu tenho cantando. Como é que é o nome do teu marido, Ana? Ele é Ricardo Ferrari. Cacau Ferrari. Que é baixista, que toca violão. Maravilhoso. Vocês mostram o quê? Que tipo de... A gente toca jazz, a gente toca bossa nova. A gente toca o que eu chamo de MPB de raiz, que é Noel Rosa, Ari Barroso, Pixinguinha. Eu adoro, 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 adoro. Repertório da Dalva de Oliveira. Adoro essas músicas que têm uma letra forte. Eu já sou atriz, então eu gosto de contar uma historinha. Aí eu tenho esse trabalho com o Cacau, que é uma coisa mais jazz bossa nova. Quando eu me mudei para São Pedro da Serra, que é onde eu moro, a gente abriu um bar. Que durou um tempo. Porque ser dona de bar, amor, também é outra coisa que é uma loucura. Então eu fiquei dois anos lá. Fui lá. Fiquei dois anos. Eu cantava no bar. Eu era dona do bar, fazia tudo. Fazia as contas, servia a mesa e cantava. E a gente fez um repertório gigante, porque era aquilo de cantar, enquanto as pessoas estavam lá bebendo e comendo e tal. Mas eu fui cantar o que eu gostava de cantar. E a gente fez um repertório enorme, que a gente adora. E a gente tem algumas que a gente pode fazer um show mais pocketzinho, gostoso. E tem um outro trabalho que se chama Chave de Cadeia, que é um espetáculo musical, que sou só eu. Eu e uma banda de mulheres, que a gente está nos editais doida para ser aprovada, para poder trazer de volta esse espetáculo, que eu já faço há anos. Mas sempre fazendo assim. Primeiro era eu e um violonista. E esse violonista era maravilhoso, ele foi embora. Ele morava na Argentina, voltou para a Argentina. Aí falei, não consigo botar só uma pessoa, vou botar uma banda. Aí agora eu tenho uma banda de mulheres, que aí é bom, vamos botar a mulherada tudo para fazer os papéis. E eu estou querendo voltar com esse show, que aí é um pocket musical. Musical de bolso. Tudo é bolso. Porque é uma história contada só com a letra das músicas. Legal. É uma história de amor e abandono, com bastante humor. Que bacana. Que esse é mais uma... O que é isso? Muito tempo de carreira a gente vai jogando em várias frentes. E isso é muito legal, porque também traz uma riqueza para as coisas, para a vida. E aí na hora que puder, que mais gente possa assistir, que mais gente queira ver... Meu Deus, o Nicole agora então, menina. Vai, a coisa vai 2022 aí. Ana, a gente já passou de vinte e poucos minutos. Eu por meio que ficaria, só que a gente tem um tempinho, né? Eu queria muito te agradecer, tá bom? Dizer que eu estou aqui super na torcida. Logo que eu li o papel, assim, a Maísa, ela da Globo Insul, fala com a Ana, porque vai ser uma história muito legal, que vai tocar as pessoas. Queria super te agradecer por esse papo, viu? Eu amei. Ai, que bom, obrigada, Luciana, adorei também. Ai, obrigada. Olha, gente, então olha só, vem muita coisa aí, a gente conversou aqui, mas olha só, está começando. Então fiquem ligados, que tem muita coisa aí, muitas emoções com a Nicole. Ana, beijo para você, sucesso. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.